Eu, Elizabeth, porque te amo como a mim mesma, recebo a ti, Wesley, como meu esposo. Por isso, empenho a minha vida e a minha honra em guardar fielmente a aliança que firmo contigo, recebendo-te como um presente de Deus para a minha vida. Amém, prometo te amar, te respeitar e te honrar, buscando sempre a graça de nosso Deus para a edificação do nosso mar, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.